No final do ano chegando, muita gente quer encontrar a roupa de festa certa para aquela ocasião. Nós fomos até a Lulu História porque ela montou uma coleção lindíssima que vai te surpreender. Gente, nós de novo aqui na Lulu História. Hoje a gente vai falar sobre roupa de festa, até porque você tem recebido peças lindas. E a coleção vem muito diversa para atender a perfis diferentes, a quem gosta do vestido curto, do vestido longo. Mas vamos começar falando hoje do conceito da sua coleção. Quais são os elementos mais fortes, Lulu, em relação à roupa de festa? Olha, Luísa, principalmente os longos, que estão vindo belíssimos, com a mistura de textura. A gente consegue, numa peça só, ter a renda, a renda francesa que está super em gosto, ter o tule, né? E fica o look bem descontraído, não fica aquele look muito arrumado que você pode usar em outra ocasião, né? Já que você começou falando sobre o vestido longo, existe ainda um mito em relação a como usar, em que situação usar, de dia à noite, precisa ser madrinha, não precisa, explica para a gente, para quem está em casa, tirar essa dúvida do que é possível usar com o vestido longo. Não, o vestido longo, se ele for realmente um vestido arrumado, né? Tem ocasiões que só cabe à noite, mas, por exemplo, a gente no verão está vindo cada peça linda, com estampas, com umas fendas, porque é uma peça elegante, deixa a mulher elegante e, ao mesmo tempo, ela pode ir em qualquer ocasião, né? Mas falando agora sobre os vestidos mais curtos, porque a gente está vendo que cada opção, gente, e os bordados são lindos, as rendas são incríveis, me fala um pouquinho dessa sua coleção de cultos. Olha, o curto é perfeito, tem cada vestido lindo, assim, a gente, agora, essa semana, está recebendo mais e eu estou sempre viajando, já vou a próxima semana viajar, então, assim, eu gosto de deixar meu cliente com bastante variedade. Hoje, para comprar um vestido de festa, você consegue ter um custo-benefício interessante? Consegue, com certeza, eu procuro muito, mas consigo. Até as vendedoras, quando eu chego nos showrooms, já, porque eu digo, ah, eu quero ver os dígitos, elas começam aí, ô, Lulu, o povo de Natal é tão vaidoso, eu digo, não, mas hoje em dia, todo mundo também vê preço. E quer ir a cada ocasião, está com um vestido novo. Quer variedade, exatamente. Não, e vocês estão acompanhando nas imagens, ela escolheu a dedo para a modelo poder provar e vocês verem como o caimento é perfeito, como o vestido tem esse cuidado em relação ao acabamento e é importante isso, a gente está entrando numa época muito especial agora de final de ano em que a procura pelo vestido de festa é muito importante. É, muito, muito. A gente já desde, na verdade, assim, a gente já tem um público, né, de vestido de festa, a procura sempre, graças a Deus, está aumentando. Bom, e olha, ela tem muitas novidades que a gente vai contar no próximo programa, na próxima matéria e vocês ficam agora com algumas imagens desses vestidos de festa lindíssimos para você se encantar e passar por aqui. Tchau, tchau, tchau.